Mamãe enche a banheira, eu quero é chua-chua, sou o Bebê Natureza Banho é hora de brincar, popó e pintinha, o papo que lava o pé Tibu e os três porquinhos que vão tomar banho é Bebê Natureza, Bebê Natureza, Bebê Natureza, Bebê Natureza Bebê Natureza, a linha de cuidados para o bebê que toda mamãe espera Bebê Natureza